O líder revolucionário cubano, Fidel Castro, faria 92 anos nesta segunda-feira. O país caribenho aproveita a ocasião para convocar quase 10 milhões de cidadãos a opinar sobre a nova Constituição. Não tem dia melhor para começar as discussões da Constituição que o aniversário de Fidel. Todos concordamos, todos vamos ajudar para tentar fazer uma Constituição melhor do que a anterior. A televisão estatal informou que o referendo nacional que vai ratificar o projeto está previsto para fevereiro de 2019. O debate popular, que vai até 15 de novembro, acontece por meio de assembleias em centros de trabalho e estudantis e nos bairros. O projeto de uma nova Constituição, que vai substituir a de 1976, foi aprovado pelo Parlamento Cubano em julho. O novo texto busca reconhecer o papel do mercado, da atividade privada e do investimento estrangeiro na economia socialista da ilha. Não há menção a mudanças quanto ao mandato do Partido Comunista de Cuba. Fidel sempre foi um símbolo da cidadania, então esta Constituição vai ser socialista, fidelista e próspera para o comunismo. A mudança na Constituição fornece sustentação legal às reformas econômicas iniciadas por Raul Castro há 10 anos e continuadas por seu sucessor na presidência, Miguel Dias Canel. O cargo de presidente nos conselhos de Estado e de ministros vai voltar a se chamar presidente da República e vai ser criado o cargo de primeiro-ministro. A nova Constituição também vai autorizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo.